Provérbios, capítulo 5 Amigo, preste muita atenção à minha sabedoria. Ouça atentamente tudo sobre o meu entendimento. Assim você terá bom senso e conhecimento, e ficará longe de confusão. Os lábios da mulher devassa são doces, suas palavras suaves, muito agradáveis. Mas não demorará muito até que ela se torne amarga em sua boca, uma enorme ferida no coração, uma ameaça constante à vida. Ela toma o caminho mais curto para a morte, desce rápido para o além e leva você junto. Ela não tem ideia do que é a vida de verdade, nem de quem ela é, nem para onde está indo. Então, meu amigo, ouça atentamente. Não faça pouco caso das minhas palavras. Mantenha distância de mulheres como essa. Nem passe perto da casa dela. Você não vai querer desperdiçar a vida, nem gastar sua preciosa existência com essa gente cruel. Por que permitir que estranhos se aproveitem de você? Por que ser explorado por quem não dá a mínima para você? Você não quer chegar ao fim da vida cheio de arrependimento, todo detonado e dizendo, Ah, por que não fiz o que me disseram? Por que rejeitei quando me repreenderam? Por que não ouvi meus mentores e não levei a sério meus mestres? Minha vida está arruinada. Não me restou absolutamente nada. Você conhece o ditado, Beba da sua cisterna e tire água do próprio poço? É verdade. Atenção. Você pode chegar em casa um dia e encontrar seu barril vazio e seu poço poluído. A água da sua fonte é só sua, não para circular entre estranhos. Abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes. Alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem, que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. Nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Por que trocar a intimidade verdadeira por prazer momentâneo com uma prostituta ou por um flerte com uma promíscua qualquer? Lembre-se de que o Eterno não perde um movimento seu. Ele está atento a cada passo que você dá. A sombra do seu pecado virá sobre você e você se verá perdido na escuridão. A morte é a recompensa da vida insensata. Suas decisões impensadas o levarão a um beco sem saída. E aí E aí Ou